Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal anuncia a investigação de quatro jogadores argentinos por falsidade ideológica. Documentos obtidos pelo Jornal Nacional mostram que eles entraram em campo mesmo depois de o Ministério da Saúde recusar o pedido da Federação Argentina para autorizar excepcionalmente que eles jogassem. O Rei Pelé se recupera no hospital de uma cirurgia para retirar um tumor no intestino. Uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro cria obstáculos para a ação das redes sociais contra fake news, incitação à violência e atos contra a democracia. O tempo seco e o vento dificultam o combate a incêndios florestais em Minas Gerais. No Paraná, as hidrelétricas do Rio Iguaçu usam água que deveria ser reservada para o fim do ano. Numa nova pesquisa da Coronavac, o Instituto Butantan começa a aplicar a dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais de uma cidade paulista. E o mundo das artes perde dois grandes nomes. O ator francês Jean Paul Belmondo aos 88 anos. E aos 76, o pianista brasileiro João Carlos de Assis, Brasil. Agora no Jornal Nacional. O fogo está consumindo áreas de conservação ambiental em Minas Gerais.